O que você vai fazer quando você for mostrar uma apresentação para o seu fornecedor? Três pontos. Você vai apresentar a sua história. Ele não conhece a sua empresa. Se ele conhece, é muito pouco. Então você precisa se apresentar para o cara. O lado bom, tá? Para de ser chorão. Se alguém aqui for em um estande, aquele primeiro estande, é o do médio onde fica os... que é a calça, a galera. Se você for lá chorar, você errou no princípio. Ali você tem que falar que tudo é maravilhoso. Você é bom pra caramba, mostrar seu diferencial, mostrar o que você faz. E para o teu fornecedor, muito provavelmente, você é bom pra caramba. Porque o cara é só comprador. Quando você começa a mostrar que você entende, ele fala, puta, eu tenho que ouvir isso. Ah, mas, cara, quem já fez isso com o fornecedor aqui? E o cara te liga, às vezes, você não brulou lá na compra. Ele te liga, você viu o que aconteceu. Ponto, você virou referência para ele. Já era, você ganhou o cara no teu negócio. Oportunidade. Ele não tem ideia do tamanho da oportunidade que existe dentro do mercado. Ele não tem ideia que dá para fazer o que o Boric falou, de você vender mil Xbox em uma hora. de uma noite, né, de um dia de venda. Ele não tem essa ideia. Aí você mostra o número. Você não vai ensinar ele a vender, tá? Senão ele vai vender também, né? Porque esses caras estão todos querendo dinheiro. Mas você tem que mostrar para ele. Principalmente se o cara que faz o número não é da carteira dele. Porque esse dinheiro de comissão está indo para outro. Se é um fornecedor de dinheiro da fábrica, a venda está indo para outra marca. Ele está perdendo share de mercado, tá? E aí o plano do futuro. O que você quer fazer com ele? Para ele poder se espelhar nisso. Então vamos lá. Sua história. Você vai demonstrar conhecimento. Qual o tamanho do seu negócio. Onde você vende. Qual a garantia de pagamento que você vende. Porque no Marketplace não tem inadimplência. A gente recebe o dinheiro. A venda feita. Ela entra, né? A gente tem pós-venda. Tem diversas coisas. Então o risco de negócio tem que estar na tua margem. Mas o dinheiro é garantido. Diferente do que ele tem, às vezes, quando ele vende do seu José. De uma cidade que não tem aquilo. O cara tem inadimplência. Tem o diário. Sua posição enxerga. Se você for grande e relevante, como aqui. Que é o maior da categoria, né? Falando isso lá. Então se você é o maior, você tem que mostrar que você é o maior. Você tem que mostrar o quanto que você é relevante dentro do que você faz. Se você não é o maior, fica quieto. Tira essa parte da história. Ponto. Não vai mostrar, né? Olha, esse aqui é o maior. Ele liga para ele. Não, velho. Fica quieto. Pula. Aí quando você for maior, você pode ser maior, tá? Loja oficial, se você tem, é importante colocar. Ai, ali, mas todo mundo tem. É igual o seu verificado no Instagram. Todo mundo tem. Comprou agora, né? Mas ele sabe. Não. Você tem o teu mérito da loja oficial. Então mostra isso para ele, tá? E o futuro e planejamento que você tem no seu negócio. Por exemplo, aqui é uma escala de vendas. Como que você começou? Quantos pedidos você fazia? Quantos você está fazendo? Qual que é o teu planejamento de crescimento? Quero que é o teu planejamento? Sim. Quero que é ir. Tchau, tchau.